Música Analógico está, 5 terabytes atrás Venha pro domínio digital Como heróis sinceros, em um mundo de uns e zeros Deixamos no passado o que é banal Não seja o vírus do meu sistema Senão a gente se dá mal O mundo é digital E é mundo digital O mundo é digital E é mundo digital Virtual também nos leva muito além E o ciberespaço é o lugar O ciberespaço é o lugar Codificação em binário é padrão No microchip vamos viajar No microchip vamos viajar Não seja o vírus do meu sistema Senão a gente se dá mal O mundo é digital O mundo é digital Bem-vindo à era digital Podes ser cursário neste mundo binário Deixa para trás aquilo que é real Tu não compliques o meu sistema Ou temos de reiniciar Isto é o digital Isto é digital Sim, é digital Isto é o digital Isto é digital Sim, isto é digital Virtual é sim O que é real para mim No ciberespaço perdes a razão No ciberespaço perdes a razão E se tens ao contrário O código binário O cpu só espalha a confusão O cpu só espalha a confusão Tu não compliques o meu sistema Ou temos de reiniciar Isto é o digital Isto é digital Sim, é digital Isto é digital Sim, isto é digital Sim, isto é digital Sim, isto é digital O cpu só espalha a confusão Logico e vecchio já da um pouco Scopri o digital insieme a nós L'uno e o zero Hanno escrito um mundo intero E nós podemos ser negli eroi Smetti de fazer o vírus E não mandar tudo em crash Digitalizando Forza Sbrigati Digitalizando Forza Sbrigati Dai, forza Sbrigati É la novitá, la virtualità Il segreto é dentro un microchip La tecnologia é una garanzia Che prende vita con un solo truco Smetti di fare Il vírus E não mandar tudo em crash Digitalizando Forza Sbrigati Digitalizando Forza Sbrigati Dai, forza Sbrigati Forza Sbrigati Forza Sbrigati Dai, forza Sbrigati Forza Sbrigati Forza Sbrigati Dai, forza Sbrigati Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É, não fai très mal. Oui, soyons digitales. Soyons digitales. Yes, soyons digitales. Oui, soyons digitales. Soyons digitales. Yeah, soyons digitales. Oui, soyons digitales. Soyons digitales. Yes, soyons digitales. Soyons digitales. Yeah, soyons digitales. O que é isso? 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 Virtualny szlag Niech niesie prosto nas Cyberprzestrzeń nieskończona jest Cyberprzestrzeń nieskończona jest Jeśli nie chce ktoś Przeci na binarny kod Przerobi, źle przekona Szybko się Tylko systemu Nie zabieź mi Bostwą matuje Zaraz cię Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się Konbertojmy się Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się Analogta vi Fem terabyte forbi Bli med til vårt digitale hjem Bli med når vi tuller Mellom etal og med nuller Ut med det gamle Vi skal opp og frem Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się Przekonbertojmy się E aí DIGITAL DIGITAL Vi søger det DIGITAL Slut med status quo Og ud med analog Se mit land hvor alt er digitalt Helteskyder huller Mellem metaller og nuller Og ingenting er kedeligt og banalt Hvis du er en orm i systemet Så vil det hele snart gå ned I DIGITALIA DIGITALIA Ja, DIGITALIA 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 Sørg for at du har Din film er kode klar For så er der fest i hver en mikrochip Så er der fest i hver en mikrochip Hvis du er en orm i systemet Så vil det hele snart gå ned I DIGITALIA 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 E aí 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 E aí